Moa amarela cantando Moa Rosa? O que será que eles têm com a Moa Rosa? Que olha pra ela tão esquisito Será que ela está doente ou será que ela virou um mosquito? O que será que eles têm com a Moa Rosa? Que olha pra ela tão esquisito Será que ela está doente ou será que ela virou um mosquito? Vai vir porque ela é um palito Ou será porque ela tem um inscrito? Será porque ela alimentou um pato? Ou será porque ela tem um gato? O que será que eles têm com a Moa Rosa? Que olha pra ela tão esquisito Será que ela está doente ou será que ela virou um mosquito? Boa Rosa, baby!